Bom dia a todos, vamos dar início a entrevista coletiva com o atacante NUN, a primeira pergunta de DJ Jornal Acrítica. Caso conquiste pelo menos mais dois pontos nos próximos três jogos, o Amazonas terá feito a melhor campanha de Clube do Norte na era dos pontos corridos da Série B. Como você vê a possibilidade de aos poucos ir alcançando marcas expressivas pelo clube? Bom dia, a gente vem fazendo um bom campeonato, né? Claro que a gente queria conquistar o acesso, mas a gente vai para esses últimos jogos aí para a gente poder conquistar sempre os três pontos a cada jogo, né? Então a gente está, vamos trabalhar e ver o que o professor Lacerda tem para passar para a gente, para a gente nessas últimas três partidas aí conquistar os três pontos e conseguir uma marca aí melhor para o nosso clube. Agora as perguntas é de Bruno Rodrigues e GE.globo. A primeira, hein? O Amazonas agora tem três jogos para o fim da Série B e dois são fora de casa, onde o time não conseguiu bons resultados ao longo da competição. Na tua visão, o que tem feito o time não conseguir ir tão bem quando joga fora? Sim, creio eu que alguns jogos a gente deixou pecar um pouco fora de casa, mas a gente está ciente que a gente vem fazendo o que o professor Lacerda vem passando para a gente, né? É claro que a gente podia melhorar em algumas questões dentro de campo, para a gente conquistar as vitórias fora de casa, mas não veio e passou. Agora é focar nas próximas partidas para a gente conquistar os três pontos que tem nesses últimos jogos fora de casa. Segunda pergunta, os pontos fora de casa que o time perdeu ou deixou escapar fizeram falta nessa reta final em busca do acesso? Sim, a gente sabe que a gente podia ter ido um pouco mais, né? Aproveitar melhor esses jogos fora de casa, né? Para a gente conquistar os pontos e para conseguir o acesso, mas a gente não veio, né? Mas agora é focar na próxima partida aí, que é uma partida importante, é uma partida difícil para a gente conquistar os três pontos. Ficar há tanto tempo, no caso, seis jogos, sem vencer como visitante, é algo que incomoda vocês e é mais uma motivação para ir em busca dessa vitória, gente, do Guarani? Sim, claro que incomoda, né? Ficar sem vencer os jogos fora de casa, né? Mas o que eu falei, a gente está trabalhando para poder sempre conquistar os três pontos e se Deus quiser a gente vai sair com essa vitória lá de Campinas contra o Guarani. Voltando ao time, depois da suspensão e depois da consagração, né? Da permanência na Série B, o grupo vai mais leve para essas partidas finais? Sim, sim. A gente sempre teve um ambiente muito leve dentro do grupo, né? Para a gente fazer boas partidas. Então a gente vai leve, vai solto, mas com responsabilidade, porque a gente sabe que tem que ganhar um jogo contra o Guarani. A gente sabe que é uma partida difícil, mas a gente vai lá para conquistar os três pontos. Para finalizar, teu ano aqui foi especial, você é um dos destaques desse time e um dos melhores do campeonato. Olhando para isso, é da tua vontade de permanecer aqui ou é algo que você deixa em aberto para as futuras possibilidades? Sim, eu tenho mais de um ano de contrato aqui no clube, né? Então, esperar para resolver como é que vai ficar a minha situação para o próximo ano. Isso eu deixo para os pessoal do clube, para o presidente, para os pessoal da minha empresa, para eles conversarem e ver o que é melhor para mim, para a minha situação e o que é melhor para o clube também. Obrigado, Enio.